Você vai acompanhar agora mais uma reportagem da série especial Royalties, o futuro do ouro negro. Ontem nós mostramos aqui a realidade de Cabo Frio na região dos lagos, você lembra disso? Cabo Frio vê no turismo uma alternativa para a possível decisão do STF pela divisão dos royalties do petróleo para todos os municípios do país, tá? Vai se escorar lá no turismo. Essa decisão está prevista para ser tomada no dia 20 do mês que vem. Hoje, agora, tá? Você vai ver a vez de Campos dos Goitacazes. Acompanhe. O maior município do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial é um dos maiores produtores de petróleo do Brasil. Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, tem hoje parte da receita proveniente dos royalties da exploração do combustível fóssil. Em 2012, a cidade recebeu 1 bilhão e 300 milhões de reais da compensação financeira, mais as participações especiais. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional. A receita do município chegou a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mais da metade dos recursos providos da atividade petrolífera. O recebimento dos royalties representa a principal receita do município. Já visto que não existem outras atividades de peso econômico e de grande expansão possível realizadas hoje no município. Então, essa dependência faz com que, no longo prazo, com o recurso que é um recurso que se esgota, esses royalties tendem a diminuir. Campos que vão se tornando maduros, começam a gerar menos petróleo, menos royalties são gerados. E com essa nova distribuição também, a redução desses royalties vai impactar significativamente. Uma realidade que mudou nos últimos anos e precisou de adaptações da administração municipal. A gente depende de royalties. Royalties não depende de mim, não depende de você, não depende do cidadão. A gente depende da produção, do barril do petróleo, do valor do dólar. Então, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. E a nossa realidade de royalties hoje é péssima. Não vou falar muito ruim. Ela é péssima. Péssima porque a gente está recebendo, no ano de 2019, nada mais, nada menos que 130 milhões a menos do que nós recebemos só no ano passado. E para administrar com menos recursos, você precisa fazer um esforço, uma administração que é complexa para fazer opções, para tentar manter o básico para a nossa população. O FUNDECAM, Fundo de Desenvolvimento de Campos, foi criado em 2001 com o objetivo de usar dinheiro dos royalties em ações de desenvolvimento no município. Especialmente, o financiamento de empresas que conseguiram empréstimos com dinheiro público. Atualmente, os valores são de recuperações judiciais. John foi um dos empresários beneficiados. Conseguiu pegar 50 mil reais emprestados. Investiu todo o valor em uma fábrica de sucos em copos. E viu a produção aumentar 800%. Hoje, consegue vender os produtos para vários municípios da região. O equipamento, ele me ajuda a ter uma produtividade muito maior e a conseguir atingir uma gama de clientes muito maior do que antes eu tinha. Hoje, eu consigo atender empresas que eu jamais pensava em atender. Este economista ressalta que a compensação financeira proveniente da atividade petrolífera deveria ter sido melhor investida na cidade. O dinheiro do royalties deveria ser utilizado para a criação de atividades que possam ser mantidas no longo prazo. E aí, pensando principalmente na educação, você precisa ter uma população que tenha um pensamento voltado para o futuro. Eu preciso desenvolver a minha cidade hoje, mas eu preciso pensar nas gerações futuras, que é isso que vai atrair novos investimentos, isso vai atrair novas pessoas para quererem viver na cidade. Pensar na qualidade de vida, então pessoas com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, o município pensando em melhorar a qualidade de vida das pessoas e das empresas que aqui estão instaladas. Então, desburocratizar, por exemplo, a atração e a abertura de novas empresas, a manutenção dessas empresas. Muitos tributos afastam várias empresas da região, o que também afasta a oportunidade de novos empregos e se desenvolver novas atividades. No final de novembro, será realizado o julgamento da ação da distribuição de royalties do petróleo. Os 11 ministros do STF poderão manter ou derrubar a liminar. Para 2020, a previsão é que o orçamento do município de Campos chegue a 1 bilhão 985 milhões de reais, bem menos do que foi em 2019. E segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, a prefeitura ainda pode ter a receita diminuída em 700 milhões de reais, já para o próximo ano. Independente do que pode vir a acontecer, já vivemos uma situação muito complexa, de muito menos dinheiro. Mas o que está por vir, e se acontecer, a gente pode estar falando do caos completo. Uma vez que só no próximo ano, o Campos pode estar falando de uma redução daquilo que já está ruim em termos de dinheiro, de uma redução de aproximadamente 40% do pouco que já recebemos hoje. É, está aí. Ou seja, é o retrato de que os governos que por aí passaram, não fizeram. Ninguém, ninguém fez o dever de casa de fazer uma poupança, digamos assim, ou de pelo menos atrair empresas para a cidade e deixar a dependência dos Reuters para lá. Trabalhar com o emprego que geraram por essas empresas. Ou seja, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, que é um prejuízo enorme. Se realmente acontecer essa redivisão, essa partilha aí, no dia 20, se for decidido pela partilha para todos os municípios, o Campos vai começar praticamente do zero. Do zero mesmo. Se não for do menos 10, né? Vamos aguardar os fatos e torcer para que, enfim, a decisão seja favorável aqui. Que os administradores que aí estão, de outras cidades, também que são beneficiados pelos ódios, que pensem que o petróleo é finito e, consequentemente, os ódios também. Tem que trabalhar com as riquezas que você tem aí na sua cidade ou criar oportunidades.